A questão da lei da atração, que eu acho muito importante também, a nossa caminhada, é o milagre da manhã, eu não sei se vocês já leram esse livro, mas é assim, incrível, se você realmente aplicar o que está no livro, sua vida vai mudar, sua vida vai mudar, entendeu? E uma coisa que é muito importante também, que eu aprendi com esse conhecimento, é você sempre ter um pensamento positivo, sabe? Eu, por exemplo, gente, foi um desafio vir aqui no podcast, gravar com o Mike, que eu nunca fiz isso na minha vida, mas eu deixei de perder a oportunidade. Super bem. É, não deixei de perder a oportunidade. Então, pensamento positivo sempre, invisto em mentoria, e-books também eu gosto bastante, então essas aí são as minhas fontes, né? O que você pode falar para as mulheres desse mercado, as mulheres que estão assistindo a gente, qual que é a sua dica, orientação, o que você pode falar para motivar essas mulheres? Olha, eu realmente acredito nisso, de que uma mulher falando para a mulher é outra coisa, então, mulheres, acreditem no potencial de vocês, todas nós temos um potencial gigantesco, a gente só precisa descobrir isso e usar isso a nosso favor. Então, assim, uma coisa que é muito importante também, não sei se vocês sabem, mas a mulherada está dominando o mercado, entendeu? Então, assim, se descubra, confie em si, a autoconfiança é muito importante também para o seu sucesso, sabe? Então, vá atrás de conhecimento, não dependa de ninguém para sobreviver, ai, que eu preciso daquilo ali, não, você não precisa de ninguém, você precisa de você, entendeu? Você precisa acreditar em você. Então, é isso, acredite no potencial, acredite no seu, na sua força. Na sua garra. É, na sua garra. Porque o bicho até é garra, é mulher, né? Não, mulher, vou te falar, viu? Só da mulher. Ó, eu vejo, mulher aguenta dor, porque homem não aguenta, homem é fraco. Não, homem é um gripezinho já torna. Ah, eu sou assim, se me machucou aqui, já estou em base de piroma, não aguento. Então, mulher, ela é dez vezes mais forte que a gente, a gente tem que ter a humildade de aceitar isso, tá?